Valdinei 200 Amigo, escute aqui esta pendência Não é o que você pensa Da mulher que você tem Fique sabendo Que ela é um ser humano Não é um pedaço de pano Recortada por alguém Por gentileza Seja mais educadinho Trata ela com carinho E dê ela mais respeito Pensando bem Ela é sua mulher Você faz o que bem quer Ela também tem o direito Sua esposa Anda muito revoltada De sofrer anda cansada E você não dá valor Tome cuidado Que um dia a casa cai Sua esposa também sai E arranja um outro amor Vai descobrir Vai ter que ficar calado No cantinho abandonado Sem um pingo de razão Tudo se acaba O amor desaparece Quem ama nunca se esquece Aí só resta solidão Por gentileza Seja mais educadinho Trata ela com carinho E dê ela mais respeito Pensando bem Ela é sua mulher Você faz o que bem quer Ela também tem o direito Sua esposa Anda muito revoltada De sofrer anda cansada E você não dá valor Tome cuidado Tome cuidado Que um dia a casa cai Sua esposa também sai E arranja um outro amor Vai descobrir Vai ter que ficar calado No cantinho abandonado Sem um pingo de razão Tudo se acaba O amor desaparece Quem ama nunca se esquece Aí só resta solidão Aí aguenta Feito é Valdinei do Santos E quando você for embora Meu coração chora Saudade de você Estou morrendo apaixonado Com o peito mágoa Tentando te esquecer Aonde que você esteja O meu pensamento Em você está Venha meu amor depressa Agora o que me resta Só em te pensar Eu juro Tentei te esquecer Não deu Saí com outra pessoa Não valeu Meu Deus Que paixão cruel Não esqueço Aquela malvada Tô vivendo Numa solidão Pisando Pisando em falso No chão Sem rumo Pelas calçadas Meu amor O que foi que você fez pra mim? Não encontro Nenhuma saída Pra tirar você Da minha vida Não aguento Mais viver assim Eu juro Tentei te esquecer Não deu Saí com outra pessoa Não valeu Meu Deus Que paixão cruel Não esqueço Aquela malvada Tô vivendo Numa solidão Pisando em falso No chão Sem rumo Pelas calçadas Meu amor Meu amor O que foi que você fez pra mim? Não encontro Nenhuma saída Pra tirar você Da minha vida Não aguento Mais viver assim Valdinei do Santos Eu morro de amor por ela E ela também E ela também de mim Eu sinto saudade dela Ela é a flor Do meu jardim É prova de um grande amor Aquele amor Que não tem fim Estou esperando por ela Sei que ela volta Está pensando em mim Estou esperando por ela Sei que ela volta Ela não vive sem mim Eu morro de amor Estou esperando por ela E ela também de mim Eu sinto saudade dela Eu sinto saudade dela Ela é a flor Ela é a flor Do meu jardim É prova de um grande amor Aquele amor Aquele amor Que não tem fim Estou esperando por ela Sei que ela volta Está pensando em mim Estou esperando por ela Estou esperando por ela Sei que ela volta Ela não vive sem mim Valdinei do seu dança Valdinei do seu dança Essa é da autoria Do meu parceiro Zé da Cruz Lá de Pedro II Hoje eu quero te encontrar Preciso te falar Que ainda te amo Passei muito tempo Passei muito tempo sem te ver Mas não consegui te esquecer Já dormi em outros braços Pra mim foi um fracasso Foi tudo ilusão Porque Te amo demais Sem você não tenho paz Vem consolar meu coração Vem Tra de volta este amor Se eu mereço Aqui Sem você estou pagando O alto preço Sem você não sei viver Mande Seu telefono E endereço Hoje eu quero te encontrar Preciso te falar Preciso te falar Que ainda te amo Passei Muito tempo sem te ver Mas não consegui te esquecer Já dormi em outros braços Pra mim foi um fracasso Foi tudo ilusão Porque Te amo demais Sem você não tenho paz Vem consolar meu coração Entra de volta este amor Se eu mereço Aqui Sem você estou pagando O alto preço Sem você não sei viver Mande Seu telefono E endereço Valdirei do Centro Valdirei do Centro Estou vivendo Neste mundo de ilusão O meu pobre coração De amar já se cansou Você se lembra Você se lembra Daquele dia em diante Um amor tão fascinante Que você me abandonou Que você me abandonou Estou vivendo Neste mundo tão sozinho Sem amor Sem amor e sem carinho Dentro dessa solidão Você tirou As flores do meu caminho As flores do meu caminho Deixando somente espinho Pra furar meu coração Você tirou As flores do meu caminho Deixando somente espinho Pra furar meu coração Estou vivendo Estou vivendo Neste mundo abandonado Sem carinho E sem agrado Não posso te esquecer Entro no quarto E me sinto angustiado Nosso quadro de noivado Eu me lembro de você Entro no quarto E me sinto angustiado Nosso quadro de noivado Eu me lembro de você Estou vivendo Neste mundo tão sozinho Sem amor e sem carinho Dentro dessa solidão Você tirou As flores do meu caminho Deixando somente espinho Pra furar meu coração Você tirou As flores do meu caminho Deixando somente espinho Pra furar meu coração Estou vivendo Neste mundo abandonado Sem carinho e sem agrado Não posso te esquecer Entro no quarto E me sinto angustiado Nosso quadro de noivado Eu me lembro de você Entro no quarto E me sinto angustiado Nosso quadro de noivado Eu me lembro de você Você me lhe levando Eu me lembro de você Euro Совista Eu me lembro de você Mas não se diverti Eu me lembro de você Eu te amo Eu te amo Essa é a autoria do meu parceiro Edinaldo Nascimento de Poções na Bahia Que abraço meu velho Desde que eu te conheci Me apaixonei por você Só que eu não imaginava O que podia acontecer O destino foi cruel Me afastou de você A tristeza foi tão grande Eu não consigo entender Mas eu tenho fé em Deus Que um dia você vai voltar Pois eu sei que você me ama E não consegue disfarçar Você nasceu pra me amar Eu nasci pra amar você Hoje só o que me resta É só tristeza e desilusão Você nasceu pra me amar Eu nasci pra amar você Pois você está com o outro Deixando triste o meu coração É paixão demais É paixão demais É só tristeza e desilusão Que um dia você vai voltar Pois eu sei que você me ama E não consegue disfarçar E não consegue disfarçar Você nasceu pra me amar Eu nasci pra amar você Hoje só o que me resta É só tristeza e desilusão Você nasceu pra me amar Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar você Hoje você está com o outro Deixando triste o meu coração Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Valdinei dos Santos Desce novinha vai descendo até o chão Sobe novinha no swing do meu som Senta novinha o tigrão não pega não Vai quicendo novinha balançando com o cusão Desce novinha vai descendo até o chão Sobe novinha no swing do meu som Senta novinha o tigrão não pega não Vai quicando novinha balançando com o cusão Música O Manso de Cé Batista Música Novinha que mandou você pra cá Novinha o tigrão vai te pegar Vem a novinha que o papai não vai deixar Senta novinha que eu vou te ensinar Novinha que mandou você pra cá Novinha o tigrão vai te pegar Vem a novinha que o papai não vai deixar Senta novinha que eu vou te ensinar Desce novinha vai descendo até o chão Sobe novinha no swing do meu som Senta novinha o tigrão não pega não Vai quicando novinha balançando com o fusão Desce novinha vai descendo até o chão Sobe novinha no swing do meu som Senta novinha o tigrão não pega não Vai quicando novinha balançando com o fusão Repertório! Novinha quem mandou você pra cá Novinha o tigrão vai te pegar Venha novinha que o papai não vai deixar Senta novinha que eu vou te ensinar Novinha quem mandou você pra cá Novinha o tigrão vai te pegar Venha novinha que o papai não vai deixar Senta novinha que eu vou te ensinar Desce novinha vai descendo até o chão Sobe novinha no swing do meu som Senta novinha o tigrão não pega não Vai quicando novinha balançando pro fusão Desce novinha vai descendo até o chão Sobe novinha no swing do meu som Senta novinha o tigrão não pega não Vai quicando novinha balançando pro fusão Valdinei dos Santos Ei vaqueiro, ei boiada Ei vaqueiro, tão cavando a vaquejada Ei vaqueiro, ei boiada Ei vaqueiro, tão cavando a vaquejada Mais um sucesso aí do meu parceiro Zé Batista Aquele abraço do Valdinei dos Santos Ainda me lembro do meu tempo de menino De dar festa do divino nas quebradas do sertão Da vaquejada, pegado de touro brabo Montado no meu galvadaço, o nome de alazão Ainda me lembro do meu tempo de menino De dar festa do divino nas quebradas do sertão Da vaquejada, pegado de touro brabo Montado no meu galvadaço, o nome de alazão Ei vaqueiro, ei boiada Ei vaqueiro, tão cavando a vaquejada Ei vaqueiro, ei boiada Ei vaqueiro, tão cavando a vaquejada O meu jibão, meu chapéu de aba larga, pega boi na invernada Essa é minha profissão Eu agradeço, vou levar na vaquejada A alegria do vaqueiro, apresentar a multidão O meu jibão, meu chapéu de aba larga, pega boi na invernada Essa é minha profissão Eu agradeço, vou levar na vaquejada A alegria do vaqueiro, apresentar a multidão Ei vaqueiro, ei boiada Ei vaqueiro, tão cavando a vaquejada Ei vaqueiro, ei boiada Ei vaqueiro, tão cavando a vaquejada O meu jibão, meu chapéu de aba larga, pega boi na invernada Essa é minha profissão Eu agradeço, vou levar na vaquejada A alegria do vaqueiro, apresentar a multidão O meu jibão, meu chapéu de aba larga, pega boi na invernada Essa é minha profissão Eu agradeço, vou levar na vaquejada A alegria do vaqueiro, apresentar a multidão Ei vaqueiro, ei boiada Ei vaqueiro, tão cavando a vaquejada Ei vaqueiro, ei boiada Ei vaqueiro, tão cavando a vaquejada E essa vai pra todo o vaqueiro do meu Brasil Simbora Valdinei do Santos Valdinei do Santos Entenda o Nascimento Essa é nossa, meu velho Trabalho de sol a sol Trabalho duro de janeiro a janeiro Minha vida anda bagunçada Andar muito falada no Brasil inteiro Já não sei mais o que fazer Pra sair dessa situação Eu vou continuar a acreditar com fé em Deus No fundo do meu coração Quando a gente quer vencer Nunca deve desistir Tenho mesmo que acreditar Até um dia conseguir Quando a gente quer vencer Nunca deve desistir Trabalho duro de janeiro a janeiro Pra agradecer por isso estou aqui Trabalho de sol a sol Trabalho duro de janeiro a janeiro Minha vida anda bagunçada Minha vida anda bagunçada Anda muito falada no Brasil inteiro Já não sei mais o que fazer Pra sair dessa situação Eu vou continuar a acreditar com fé em Deus No fundo do meu coração Quando a gente quer vencer Nunca deve desistir Tenho mesmo que acreditar Até um dia conseguir Quando a gente quer vencer Nunca deve desistir Trabalho duro de janeiro a janeiro Pra agradecer por isso estou aqui Valdinei dos Santos Eu quero ver a poeira levantar Quero ver sua descer Até o dia clarear Aqui tá bom Não tem hora pra parar Poxa, cola e saponeiro Veja só como é que tá Eu quero ver a poeira levantar Quero ver sua descer Até o dia clarear Pra que tá bom Não tem hora pra parar Poxa, cola e saponeiro Veja só como é que tá De madrugada no meio do salão Com a minha morena e vou dançando até o chão Toco porró, pisadinha e vaneirão Eu gosto da balada e vou curtir o porrozão De madrugada no meio do salão Com a minha morena e vou descendo até o chão Toco porró, pisadinha e vaneirão Eu gosto da balada e vou curtir o porrozão Eu quero ver a poeira levantar Quero ver sua descer Até o dia clarear Aqui tá bom Não tem hora pra parar Poxa, cola e saponeiro Veja só como é que tá Eu quero ver a poeira levantar Quero ver sua descer Até o dia clarear Aqui tá bom Não tem hora pra parar Poxa, cola e saponeiro Veja só como é que tá É chamar pra cantar comigo meu parceiro Clésio, ponte das Américas Chega pra cá meu velho É com muito prazer Valdineu dos Santos Cantar com você Tamo junto De madrugada no meio do salão Com a minha moreninha vou descendo até o chão Nosso forró, pisadinha e vaneirão Eu gosto da balada e vou curtir o porrozão De madrugada no meio do salão Com a minha moreninha vou descendo até o chão Nosso forró, pisadinho e vaneirão Eu gosto da balada e vou curtir o forrozão Eu quero ver a poeira levantar Quero ver suor descer até o dia clarear Aqui tá bom, não tem hora pra parar Chufalo e safaneiro, veja só como é que tá Eu quero ver a poeira levantar Quero ver suor descer até o dia clarear Aqui tá bom, não tem hora pra parar Chufalo e safaneiro, veja só como é que tá Valeu meu amigo Rodrigo Santos, obrigado pelo convite Valeu meu parceiro PES, tamo junto meu ré Olá Zé Batista e vamos nós